Este é o túmulo de uma menina chamada Florenci que morreu quando tinha apenas 10 anos de idade e ela está enterrada neste local desde 1871. O que mais chama atenção nesta tumba pessoal é o jeito que a mãe pediu para ser construído. Após a morte da filha, a mãe insistiu para ter uma tampa de vidro na altura da cabeça do caixão da filha para que ela pudesse conversar e confortar a menina. Outra coisa que chama atenção seguidores é que a mãe mandou cavar um buraco que ficasse na altura do caixão como mostra nessas imagens que vocês estão vendo aí no vídeo. Além disso também foi construído uma escada e colocado aos sapões de metal com dobradiças. Olhem só pessoal porque a mãe mandou construir tudo isso. A história conta que antes de morrer a filha tinha muito medo de tempestades. Após a sua morte, sempre que havia uma tempestade, a mãe ia até o cemitério para confortar a sua filha. Por isso pessoal, ela mandou construir o buraco com as tampas para que ela pudesse se proteger quando estava com a filha durante as tempestades. E aí eu vou mostrar para vocês um grave, a grave de Florence Irene Ford, que morreu em 1871 em apenas 10 anos. E essa é a grave. A grave de Florence Irene Ford, que morreu em 1871 em apenas 10 anos. Typical grave here. So Florence Irene Ford was only 10 years old when she died. She was terribly afraid of thunderstorms. And her mother insisted on burying her in the cemetery with access so she could comfort her during the thunderstorms. This one actually has a doorway and stairs that lead down to the grave And we're going down there right now I'm going to show you what it's like down here This is probably the closest any alive person will ever get to going into a grave This originally was a window so she could see in and comfort her daughter during the thunderstorms It's obviously since been completely bricked over with cement on top of that The fourth tower is looking for the closing door This is the opening door This cleaning door is now going on This is the opening door Se alguém algum dia quiser conhecer esse túmulo que já tem mais de 150 anos, ele fica no cemitério de netes no Mississipi, Estados Unidos. Então este foi o vídeo pessoal, não esqueçam de compartilhar com seus amigos, um abraço a todos e até a próxima.